Vamos ver se você já cometeu um desses 10 erros que eu vou apresentar agora? E melhor, eu vou te explicar como não cometer mais. Vamos lá! Antes de começar, uma coisa rápida para quem não me conhece. Eu sou Céline Chevalier, eu sou francesa, eu sou criadora deste canal Os Franceses Tomam Banho, onde eu ensino francês de forma leve e prática. O francês, como ele é realmente falado pelos nativos, eu sou também criadora do método En France para aprender a falar francês. E, gente, o que eu queria dizer aqui é que errar é bom, faz parte do processo de aprendizagem, não tem nenhum problema errar, bem pelo contrário. Qual que é o processo? É errar, entender o erro, corrigir e falar depois da forma certa. Então, nós temos que aprender dos nossos erros, é o que eu sempre falo para os meus alunos, tá bom? Então, aqui a ideia não é apontar o dedo falando buuuu, não pode errar. Pode sim, mas é justamente a partir disso que nós vamos desenvolver os nossos estudos de hoje. E estamos aqui com o top 10 dos erros que eu mais escuto, e eu vou explicar como você vai fazer para não cometer mais esses erros. Vamos lá! Primeiro erro que eu mais escuto é usar som no lugar de tom. Nós estamos aqui com adjetivos possessivos, som significa dele ou dela, e tom significa seu. E realmente o erro vem do fato de que som se parece com seu. Então, o brasileiro, de forma geral, tem vontade de usar som no lugar de tom. Vou passar exemplo para que seja bem concreto. O que eu escuto muito? Se é som telefona? Querendo dizer se é tom telefona? É o seu telefone? Aqui, está querendo dizer o seu telefone, mas na verdade está falando é o telefone dela ou o telefone dele. Então, isso realmente não funciona. Para falar na segunda pessoa do singular, tem que usar tom para o masculino e tá para o feminino. Eu encontrei o seu telefone no carro. Eu encontrei o seu anel debaixo do sofá, sendo que anel, em francês, bag é feminino. Então, tá bag, o seu anel. Eu encontrei o seu anel. Outro erro muito comum e que também tem a ver com os adjetivos possessivos é falar, por exemplo, MAMI. MAMI, que é a minha amiga, né? Aqui, a minha amiga, tá no feminino, tá com E. Mas, na verdade, saiba que os possessivos, ma, ta, sa, ou seja, minha, sua, dela ou dele, né? Se transformam em montão, som, quando a palavra seguinte começa com vogal, mesmo que seja feminino. Então, olha só. Voici mon ami Marie. Na hora de apresentar, né? Eis a minha amiga Marie. Mesmo que amiga é feminino, a gente não fala MA-AMI, porque AMI começa com vogal. Então, é bem MONAMI. Um outro exemplo, CETONIDÉ. CETONIDÉ é a sua ideia, né? CETONIDÉ. Mesmo que IDÉ é uma palavra feminina, você não pode falar CETAIDÉ, que isso eu escuto muito. CETONIDÉ é a sua ideia. Último exemplo, J'ai découvert son identité. J'ai découvert son identité. Eu descobri a identidade dele, né? J'ai découvert son identité. Mesmo que IDÉ é feminino, tem que usar son, como se fosse masculino. Erro muito comum é falar J'étude le français. Meu Deus, quantas vezes eu já escutei isso, J'étude le français. O verbo é ETUDIER. ETUDIER tem um I aqui, não é o verbo ETUDER. Então, para conjugar no presente, a gente pega o radical. O que é o radical? A raiz do verbo tirando a terminação, em ER. Então, é bem ETUDIER. E depois acrescenta a terminação, que é um E na primeira pessoa do singular. Então, o correto é J'ETUDI. J'ETUDI. Você nunca mais vai falar J'ETUDE. J'ETUDI le français. Isso que é certo. J'ETUDI le français. Erro muito comum é falar, por exemplo, C'est par toi, na hora de entregar alguma coisa. Tipo, ah, um café, c'est par toi. Querendo dizer, é para você. E aqui, na verdade, o erro é confundir simplesmente o uso de par e de por. Eu tenho um vídeo dedicado sobre isso aqui no canal, tá? Então, depois você pode procurar. Mas, de forma geral, para resumir muito, né? A gente pode dizer que POR significa PARA. Então, nesse sentido, na hora de entregar alguma coisa, você vai falar C'est pour toi. C'est pour toi que significa É para você. E PAR significa POR. Le projet passe par moi avant d'être validé. Le projet passe par moi avant d'être validé. O projeto passe par moi avant d'être validé. Mas, se você quiser se aprofundar neste assunto, você pode verificar depois o vídeo. Falar, je suis brésilienne. Quando você é homem. Isso é um erro de pronúncia. Porque, em francês, né? Muitas vezes, a última consoante da palavra não é falada. E é caso de brésilienne. Escuta bem a pronúncia. É brésilienne. Eu não falo o N no final. Eu não falo brésilienne. Porque, inclusive, se você falar je suis brésilienne, eu escuto o feminino. Eu sou brasileira. Aqui se fala, je suis brésilienne. Então, se você for homem, a pronúncia certa é je suis brésilienne. Aliás, algo que eu escuto muito também é falar je suis brésilienne. Não é porque em português é brasileiro. Mas, em francês, é bem e. Je suis brésilienne. Je suis brésilienne, se você for homem. Je suis brésilienne, se você for mulher. Je suis 60 ans. Usar o verbo être na hora de falar à sua idade. Eu acredito que isso tem muito a ver com o inglês, que usa essa construção. Mas, em francês, é que nem em português. Em português, você fala eu tenho 60 anos. Você não fala eu estou 60 anos. Então, em francês, é a mesma coisa. Você tem que falar je suis 60 ans. Je suis 60 ans. Eu tenho 60 anos. E se você precisar também ver como falar à sua idade, eu tenho também um vídeo sobre como falar à sua idade. E eu tenho também, claro, um vídeo sobre os números, né? Para você descobrir como que você vai falar à sua idade. Um erro bem comum é na hora de falar dos seus filhos, né? Do número de filhos que você tem. O que eu escuto muito é je trois fils. Querendo dizer, eu tenho três filhos. Pode ser até verdade, mas olha só. Se você falar je trois fils, você está falando que você tem três filhos homens, meninos. Fils é filhos de sexo masculino. E fille é filhas, né? Meninas. Mas se você tiver duas meninas e um menino, né? Três filhos sendo duas meninas e um menino. Como que você vai falar? Em francês, você vai falar je trois enfants. Enfant pode significar crianças, mas mesmo se os seus filhos forem mais velhos, você vai usar enfant. Então, nesse sentido, enfant pode significar também filhos. Je trois enfants, deux garçons e une fille. Eu tenho três filhos, dois meninos e uma menina. Je trois enfants. Eu escuto muito pronunciar o som de EN quando escrito ENT, quando é conjugação da terceira pessoa do plural. Deixa eu explicar. A principal marca de conjugação da terceira pessoa do plural é ENT. Por exemplo, aqui, ils mangent de la viande, que significa eles comem carne. E, se você já estudou pronúncia comigo, eu explico que EN, de forma geral, tem som de ON. Então, naturalmente, quando você vai ver essa frase, você vai ter vontade de falar ils mangent de la viande. Mas, o francês, às vezes, pode ser esquisito, por isso que você precisa da sua professora aqui. E, o ENT, quando ele é marca da conjugação da terceira pessoa do plural, ele simplesmente não é falado. Então, aqui, a pronúncia correta é ils mangent de la viande. Ils mangent de la viande. O último erro que eu realmente escuto bastante é, na hora de falar uma frase negativa, de esquecer uma parte da negação. Em francês, não é que nem em português. Em português, tem apenas um elemento para a negação. Por exemplo, eu não entendo. Eu não entendo. Você coloca o não para a negação. E, em francês, a negação tem dois elementos. De forma geral, vai ser o ne e o pas. Então, o certo é Às vezes, eu escuto falta o pas. Tem que usar o pas. É o mais importante, na verdade. Você pode até se esquecer do ne. Mas, o pas, ele tem que aparecer. Eu não entendo. Eu escuto, às vezes, para falar eu não sei. O certo é E, claro, esse pas, ele pode ser substituído. Pode ser o ne pas. Pode ser o ne plus, que significa no mais. Ne jamais, que significa nunca. Enfim, eu também tenho vídeo sobre isso aqui neste canal. Inclusive, estamos chegando no final. Eu tenho que te repassar o recado. Sempre, sempre, né? Eu sei que tem muitas pessoas novas chegando aqui neste canal. Sejam todos bem-vindos, tá? Sempre confira as descrições dos vídeos, que eu coloco todos os links importantes para você continuar estudando comigo, tá? Então, link-se para outros vídeos que eu mencionei. Link-se também para você conhecer os meus projetos, os meus cursos. E link-se também, claro, para me seguir no Insta, onde eu estou também sempre publicando conteúdos para vocês, tá bom? Me diga aqui nos comentários qual erro você sempre comete ou se você também já tem cometido alguns desses 10 erros que eu passei hoje. Muito obrigada por ter passado esse momento comigo. Eu fico por aqui e a gente se vê na próxima. Tchau!